Na primeira era, na primeira batalha, quando as sombras se alongaram pela primeira vez, uma se ergueu. Teimado pelas brasas do Armagedon, sua alma inflada pelas chamas do inferno e manchadas além da ascensão, ele escolheu o caminho do tormento perpétuo. Em seu ódio voraz ele não encontrou paz e com o sangue fervente ele percorreu as planícies do umbral atrás de vingança contra os senhores da escuridão que o haviam traído. Ele usou a coroa dos sentinelas da noite e aqueles que provaram da sua espada o chamaram de executor da perdição.